Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma sexta-feira chegou e, como de costume, estamos aqui para trazer para você as principais novidades que aconteceram aqui na Universidade Federal do Maranhão. Então fica ligado que o Semana em Pauta está no ar. O Hospital Universitário da UFMA realizou uma carreata em prol da doação de órgãos e tecidos que faz alusão à campanha Setembro Verde. O evento ocorreu na Avenida Litorânea, aqui em São Luís. O 43º Festival Guarnicê de Cinema ocorrerá este ano entre os dias 14 e 21 de outubro e, pela primeira vez, será feito de forma híbrida por conta da pandemia do novo coronavírus. E fica ligado porque já estão abertas as inscrições para seis oficinas. Cada uma delas poderá ter até 20 participantes com carga horária de 30 horas. Para você se inscrever e saber mais sobre essas oficinas, acesse o site guarnic.ufma.br. E agora vamos falar sobre política. A TV UFMA, em parceria com a Band Maranhão, realizou, na última quinta-feira, o primeiro debate entre candidatos a prefeito de São Luís. Se você quiser ver de novo ou se você não assistiu, basta acessar o canal da TV lá no YouTube. E em comemoração aos 54 anos da UFMA, a Superintendência de Comunicação e Eventos, por meio da Diretoria de Comunicação, vai lançar uma série de vídeos com depoimentos especiais de colaboradores e a comunidade acadêmica em geral, falando sobre a sua relação com a Universidade. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje. Se você quiser saber mais, você pode acompanhar tudo o que está rolando lá no nosso site, ufma.br, e nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Um bom final de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho